Dá aquele ânimo para a sua equipe, para a sua torcida que está torcendo junto. Preparado para a cobrança, bateu no canto! GOOOOOOOL! É do operário! Rio Negro, toda a concentração dos jogadores, defensores, goleiro, partiu para a cobrança no cantinho! GOOOOOOOL! 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 É do Rio Negro! Um para a equipe do operário! Um para a equipe do Rio Negro! Não deu bola, toca atrás novamente, tendo que acontecer o jogo! Jogadores do Rio Negro tentando sair jogando, chutou de longe! Mas na Girantuba, Capiranga, manda aí! Cobrança de falta agora na área do goleiro Gabriel! GOOOOOOOL! E com a bola o Brito! E o operário em cima ainda, lindo cruzamento, quem sabe a cabeçada para o gol! Thiago Amazon Atlético cubre o Rio Negro! Ali vem o Rio Negro! Ali vem o Rio Negro, vem tocando a bola, vem tocando bonito, quem sabe o segundo gol! E a bola! E lá vem a equipe do operário, quem sabe o segundo gol, quem sabe vai calar aí! O torcedor bateu no cantinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! E que gol bonito, que gol bonito! É o segundo gol da equipe! Falta, próximo ali a bandeirinha do escanteio, falta Jocobralla, quem é que sobe? E sumiu bonito! GOOOOOOOL! 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 Do operário! GOOOOOOOL! 3 a 1! E é do camisa 3 também! Toca a bola o Max! Joelzão! Olha pro lado, olha pro lado, olha pro lado! E o outro, termina o jogo! Que isso meus amigos! 3 a 1 pra equipe do operário! A primeira vitória desde o ano passado, parabéns Manacapuru! Parabéns Operário! Parabéns ao Sapão na Terra Preta! E o nosso muito obrigado pelo carinho a todos que estão ligados na live!